Música Cantar uma democracia Mas tava sucundido Mas tudo já sai na claro Nós tudo não vira sabido Cadu um com si mania Claro o dom do vira quadrado Cadu um com si te ouvir Porazão pendi desse lado Cadu um com si mania Claro o dom do vira quadrado Cadu um com si te ouvir Porazão pendi desse lado E manel vira mania E lobo vira chibica Só o dom do vira quadrado Tem uma bilhazinha pra mim? Como é que você faz essa parola? Eu pritei o alho Eu pritei a cebola Depois eu pritei a carne delívida Joguei o sal de cima Depois joguei o arropa nove Ah, uma delícia A chata de abuscaba Braquinha ou colorida? Como é que você faz essa parola? É a realidade de hoje em dia Obrigado Bom gente, nós viemos pra cozinha Com a Enedi e com a Neguinha Pra fazer isso daí Já tô até tomando licor aqui da Maria José Que é o licor campeão aqui do festival Como é que é o processo? O processo é o seguinte Você vai colher a jabuticaba Pegar as jabuticabas boas Fazer a seleção Vai lavar aulas Colocar na solução sanitizante Por uns 30 minutos Daí você vai estourar uma a uma Retirando a semente E a polpa Que é o que eu estou fazendo aqui agora Essa casca Você vai pegar Vai colocá-la em um recipiente Levá-la ao fogo É muito trabalho, hein? É muito trabalho Você vai levá-la ao fogo É só a casca assim, desse jeito? Só a casquinha, tá? A medida é a seguinte Pra uma vasilhinha dessa de casca Você vai usar meia de açúcar Vou usar esse suquinho aqui Eu tomei no improviso, né? Mas... Vou fazer ela virar uma... Um doce Uma compota Eu vou levar ao fogo Tá? E vai ficar aqui em cozimento Por uns 40 minutos E como é que você vê o ponto dele? É ponto de fio? Aquele famoso ponto de fio? Não, não, aqui eu não tenho ponto Aqui eu vou deixar uns 40 minutos A hora que você percebe que a bolinha A hora que eu percebi que está começando A engrossar a caldinha Eu vou tirar do fogo, tá? E vou deixar ela escorrendo num escorredor Vou deixar meu doce aqui Tá? E vai uns 40 minutos Pra eu fazer a retirada das cascas Você viu que sai um suco aqui, né? Uma calda E ela que vai engraçando Eu não vou perder essa calda, não Essa calda eu vou usar pra fazer o meu molho de abuticaba com pimenta Aqui tem um projeto interessante Ela vai ficar aqui Escorrendo aí na peneirinha Escorrendo Em dois dias Depois de dois dias aqui no escorredor Ela está aqui, ó Ela está pronta pra ser usada Saiu dali Saiu da compota Que saiu daqui, tá? Aham Depois de dois dias aqui Na geladeira ela vira isso aqui Ela está aqui Ela está aqui Aqui ela já está pronta pra ser Então e ela está uma delícia Dá licença Uma passa maravilhosa, né? Eu vou pegar a cascinha Vou jogar aqui no açúcar Açúcar refinado Açúcar refinado Pegou, jogou e deixou pra secar no tabuleiro? Coloca no tabuleiro E vai pra onde? Coloca no sol No sol? Um dia inteiro de sol bem quente Ela está ótima no final do dia Se não tiver sol não tem casquinha Se não tiver sol não faça Porque ela vai melar toda E só vai te dar trabalho Ah, então tá bom E o produto final que está aqui A gente vai dar um tempinho aqui na cozinha Pra conhecer uma outra receita também em Sabará Dê só uma olhada Daqui a pouquinho Essa pizza vai ganhar um recheio de orapronópolis E geleia de jabuticaba Oh, mulher sabida Nha vem mostran cultura Também brinca a bandeira Lá do São Pedro Venha da marcha Oh, mulher sabida Nha vem mostran cultura Van bem brincar a bandeira Lá do São Pedro Oh, eu falo o miro E o rapi canta a moro Da pizza pra geleia Uma receita que leva jabuticaba e folhas de ouro A geleia é muito simples A gente usa 5 litros de jabuticaba Vai ser lavada, sanitizada Como a energia Inteira o que que é? Inteira Aí vou estourar E vamos cozinhar na jabuticaba E apurar o suco Esse sucão que tá aqui comigo, é isso? Aí esse suco é coado Aí eu separo 2 litros Aí vamos... Já temos 2 litros aqui? 2 litros Um tacho E para esses 2 litros Nós vamos colocar 6 xícaras de açúcar cristal Então eu vou misturar até dissolver a açúcar Vai servir até chegar ao ponto ideal Que nós vamos mostrar daqui a alguns minutos Quantos minutos mais ou menos que ele vai pra fazer? No fogão alheia eu tenho que 30 minutos Geralmente faz também no tacho de cobre Sempre no cobre pra poder ter toda a caloria por igual Isso E os cuidados naturais, normais de se tratar o cobre, né? É Como é que você limpa o cobre, Heredia? Como é que você limpa o seu cobre? Eu limpo com... Limão capeta? Limão capeta e sal É sal, é sal, é sal Ou então vinagre e sal, né? Vinagre e sal, é Não quer ácido assim, né? É Tem mais ou menos o quê? Uma meia hora que nós estamos aqui mexendo isso daí Já deu uma abaixada, uma reduzida boa, né? Uma reduzida boa Já engrossou, tá vendo? A gente observa que as bolhas, elas vão ficando grossas E ele vai abrir igual um vulcão Ela ainda tá meio frenética A hora que ela começar a reduzir a velocidade também tá chegando o ponto É mais ou menos a mesma coisa de açúcar, né? Que todo mundo faz Mas não pode passar Se não endurece Não, vira melado Olha aí, olha Começando a estourar, tá vendo? A bolha vai, ela estoura Isso aqui é o ponto que eu tiro Esse aqui, olha É o ponto ideal, ó Viu? Esse é o ponto da geleia Aqui você vai colocar nesse bule e coloca nos potes, é isso? Exato Mas eu tô querendo fazer uma brincadeira Vamos colocar um ouro nisso aí? Pode? Não, vamos colocar Mesmo ela ficando escura, pode botar ouro? Pode Vamos chamar a Meire pra fazer isso aqui? Vamos chamar Ô Meire, vem cá, por favor Vamos botar uma graça nesse aqui? Vamos, vamos pôr glamour nessa geleia aqui, ó Deixa eu ver isso primeiro, ó Pera aí É a nossa folha de ouro Olha a folha de ouro Ela é super delicada Olha que beleza, gente E aí, o que você faz? Aí aqui a gente pega com muito carinho Coloca dentro da Da geleia Pega um fuêzinho e dá uma misturada pra ela se partir Não pode estar no fogo, não pode? Não pode estar no fogo Como essa geleia aqui, ela é escura A visualização não vai ser tão boa como na geleia da polpa, né? Mas mesmo assim dá pra gente ver Então o processo pra fazer o ouro é só essa daí? É só isso A folha de ouro A folha de ouro Com essa vontade A união que vocês estão demonstrando, né? Nós estamos dividindo aqui uma receita, um conhecimento, né? Cada um agregando valor ao produto da outra Então isso é muito importante E todo mundo pode fazer isso, né? Todo mundo pode fazer isso E todo mundo que esteja no interior vendo a gente Que possa fazer um trabalho desse tipo com o produto da terra Seja o mais simples Mas que seja feito dessa forma com vocês Com união, com carinho, né? E esse sucesso que vocês estão tendo Parabéns Obrigado, tá? Obrigado a vocês Tchau 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 Tchau